Música Há dois anos os moradores da rua Presidente Mascarenhas nas quintas convivem com o problema Segundo Dona Maria Margareth, constantemente essa fossa que fica em frente a casa dela estoura E a água servida escorre pelo meio da rua O problema é a manilha, tem que resolver quebrar a rua todinha para colocar outra manilha Aí resolve o problema Eu gostaria que tirasse da minha calçada Pois o vizinho não está se incomodando, achando que o problema é meu, que não é, né? A Caerne, companhia de água e esgotos do Rio Grande do Norte, já foi acionada várias vezes Mas ainda não resolveu definitivamente o problema Medidas paliativas são tomadas, mas duram muito pouco O meu esposo foi pela quinta vez, eu já liguei duas vezes e até agora nada, tá aí E se chover, vai aumentar mais a cartéria E aí